E hoje tem Arraiá Solidário em Aracatuba, a repórter Jéssica Tábuas é quem traz os detalhes pra gente. A partir das 7 horas da noite, muita coisa boa vai rolar aqui na Praça Rui Barbosa em Aracatuba. É o Arraiá da Solidariedade, que olha, neste ano chega com muitas novidades, várias atrações e claro, as comidas típicas de festa junina. Quem vai falar com a gente mais sobre isso é a Deomessi, que é presidente do Fundo Social aqui da cidade. Deomessi, o que o pessoal pode esperar de logo mais à noite? Sim, com certeza. Nós teremos 29 entidades que estarão aqui com as suas barracas, com comidas típicas, né? Cada uma com um tipo de comida e tudo que for vendido será revertido para as próprias entidades. E nós, do Fundo Social, ficaremos com a barraca das bebidas, que também o que for revertido ficará para o Fundo Social. Esse ano nós teremos um modelo novo, que nós teremos uma dupla sertaneja e uma banda, e também as danças juninas. Então, a gente convida a todos que venham participar, porque além de estarem colaborando com as entidades, eu tenho certeza que se divertirão bastante. O pessoal não paga nada para entrar e poder aproveitar tudo isso, né? Não, não, não paga nada. Só vai pagar o que for comer e o que for beber. Mas o show é todo de graça, tudo de graça, para realmente a família arassatubense se divertir. Certo, muito obrigada pelas informações. Então, tá aí o convite. Logo mais à noite, se prepare e venha curtir o Arraiá da Solidariedade aqui em Arassatuba.